Olha que lugar fantástico que nós estamos aqui As Cachoeiras das Andorinhas Chegamos num novo destino, hein Lino? Fala pra gente, né, que a gente chegou Chegamos em Aripuanã, Mato Grosso Beleza? É isso aí, aqui nós estamos vindo pra uma próxima aventura Conhecemos também, conhecendo aqui as cidades de Aripuanã, Mato Grosso E nesse momento estamos indo sentido aonde, Lino? Vamos procurar a cachoeira que tem aqui dentro da cidade Como é que é o nome da cachoeira? Segundo informações, diz que é a Cachoeira das Andorinhas Não sei se é verdade Então vamos lá pra certificar Beleza? Bora lá então, gente Gente, olhando aqui tem uma combina bacana Olha quanto vidro Não sei se vocês conseguem ver Deixa eu aumentar aqui Aí, no posto Que legal, gente Vocês vão observar Olha, eu acho que eles vão pegar umas informações É a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Que legal, que legal que tem isso aqui É Salto das Andorinhas Também chamada, tá bem conhecida como Cachoeira das Andorinhas, né? Isso Aqui tem um parque muito gostoso, hein? Muito gostoso mesmo Estou fazendo almoço aqui na Kombi Safira Estou fazendo aqui um arroz E na panela de pressão Hoje eu estou cozinhando um feijãozinho Estou com as portas um pouco encostadas por causa do vento E eu estou fazendo almoço aqui na Safira Já já vai sair uma carne Uma saladinha Eita, só delícia Lembrando que eu estou fazendo o meu primeiro almoço aqui em Ariponã Mato Grosso E já já vai sair o almoço O lindo tá ali fora Acho que dá pra ver ele aqui Tá ali fora sentado E ficamos vários dias sem internet Tem vários vídeos, gente Topzera Pra quem gosta de muita aventura Pra quem gosta muito de natureza Nós passamos uma estrada bem difícil Sim, quebramos a Kombi algumas vezes Mas agora está tudo bem Estamos aqui na cidade Muita ponte de madeira Bastante estragada Foi uma estrada bem difícil O AMT 420 foi bem difícil Mas hoje já descansamos Lavamos roupa lá no Rio Quem não viu o vídeo anterior Assiste o vídeo anterior Vocês vão ver Que lavamos roupas lá no Rio E estamos aqui fazendo um almoço E hoje eu vou cozinhar um feijão Faz vários dias que a gente não cozinha um feijão E eu trouxe Todos os equipamentos Para o almoço fantástico E olha só Estamos aqui Olá galera Estamos aqui no Mirante Salto das Andorinhas Em Ariponã, Mato Grosso Mais conhecido também como Cachoeira das Andorinhas Olha aí Que legal Este é um ponto turístico Um dos pontos turísticos Mais visitados aqui da região Vamos lá Vamos lá Anissa está ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Também tem uma placa aqui Indicando Quantas cachoeiras Tem aqui na região Conheça também Vocês podem observar lá Tem ali Balneário Primavera O primeiro Dois Mesa de pedra A três quilômetros E recanto Pouso Milagroso Quinze quilômetros Salto das Dardanelos Dardanelos Dos Dardanelos Vista Aérea E nós temos ali também Pedra da Conselvã Oitenta quilômetros Cachoeira dos Namorados Mil e oitocentos metros Estamos aqui Nesta trilha Muito verde Muita natureza Para quem gosta Dessa paz Dessa tranquilidade Mas temos que ter Um pouco de cuidado Lembrando que aqui Tem umas pedras Como elas estão verdes Isso daqui É muito escorregadio Isso Então temos que ter Muito cuidado Porque ela é escorregadio Então aqui é Muita natureza Muito gostoso E olha só que gostoso Gente Olha que gostoso Essa trilha E olha que eu encontrei aqui Eu conheço ele Por cajazinho Se você conhece ele Por outro nome Fala com a gente aí Comenta aí no vídeo Se ele tem outro nome Tem uns lugares aqui Que vimos bastante deles Olha só Vamos andar Aqui tem outro Olha que legal Deixa eu limpar aqui Olha aí E aqui é meus pés Estamos aqui Seguindo essa trilha Com bastante cuidado Porque tem bastante pedra Está limpo Esse lugar aqui está limpo Não tem Não corre o risco de Obras ou insetos Mesmo assim Ainda devemos ter esse cuidado Porque se sabe Que são animais peçonhentos E animais peçonhentos Eles gostam de ficar Assim Escondido embaixo Dessas coisas podres São lugares que eles gostam De se esconder Então temos que ter Realmente cuidado O lindo pessoal Já foram E eu estou aqui Gravando para vocês Agora achei o lugar Dos cajazinhos Acho que tem um pé Aqui em cima Só que Não está dando para ver Da onde que ele vem Olha só Os cajazinhos aqui Tem bastante deles aqui Mas Creio que seja Aquele pé Que está lá em cima Não está dando Para a gente ver E é isso aí Que tem bastante Cajazinho É o que eu conheço Por esse nome Comenta aí embaixo No vídeo Como é que você conhece Esse nome aí E para quem gosta De trilha De caminhada No meio da natureza Nos siga Para mais vídeos Comenta Deixa aquele like Aqui para nós Olha só Valeu gente Olha como é que está Para trás Essa natureza Estão escutando esse som? Esse som aqui Na beirada Dessa mata Dessa trilha E aqui é muita natureza Muito gostoso E eu já estou Bastante queimada Mesmo usando Protetor solar O sol daqui Ele é Bem Forte Queima bastante Mesmo usando Protetor E olha só A natureza Que a gente está Andando Deixa eu mostrar Um negócio aqui Para vocês Acabei de cruzar Um caminho Das formigas Vou mostrar aqui Para vocês Olha isso aqui Estão trabalhando Gente Carregando Para a casa Deles Onde é que vai Formar fundos Para alimentar A família E ao mesmo Tempo Eles destroem As árvores As plantas Engraçado Que onde é que eles Passam Fica um carreirinho Que legal E é isso aí Gente Gente É muito gostoso Aqui Não tem Não tem palavras Para Falar para vocês O quanto é bom O quanto é maravilhoso E eu quero dizer Para vocês Que valeu a pena Todos aqueles perrengues Todas aquelas dificuldades Lá nos vídeos anteriores Vocês vão ver Até chegar aqui Nessa cachoeira Nessa maravilha E aqui tem meu chapéuzinho Aqui Está caindo Está um pouco grande Mais para proteção Também O sol Está muito quente E agora Estou aqui No meio Dessa natureza No meio De muita sombra E olha Escuta aí Olha o som Olha o som Da cachoeira Gente Que maravilha É muito gostoso Toda dificuldade Vale a pena Memórias Lembranças É o que nós Podemos levar Das nossas vidas Muitas vezes Usamos Nosso tempo Usamos Nossas vidas Para trabalhar Trabalhar E não levamos Nada aqui Dessa terra A não ser Essas boas Lembranças Os amigos Que nós fazemos Por onde passamos Os amigos Que estão nos assistindo Os amigos Do outro lado Do outro lado do youtube Que nós estamos Trazendo Esses lugares Para vocês Levamos vocês Até esses lugares Como essa cachoeira Eu já estou Porque muitas vezes Focamos São dois guerreiros São dois guerreiros Do asfaltos São dois Viajantes Beijo Danice E do Lino Aqui Olha o Lino Beijo Danice E do Lino Para vocês Grande abraço Deixa eu mostrar Para vocês Contemplar Esse som Deixa eu virar A câmera Aqui Olha isso Gente Aqui nós estamos Já em outro ângulo No meio No meio Da natureza Vou mostrar Para vocês Aqui Em meio A natureza E esse som Fantástico Lino Lá em cima E é isso Aí É fantástico Que nós estamos Aqui Das cachoeiras Das andorinhas Descobriu Que é de Descobriu Descobriu Vamos lá, vamos lá. Olha só, gente, esse lugar aqui é fantástico para a gente estar vendo a cachoeira das andorinhas, mas lembrando sempre um cuidado redobrado com criança. Olha só nessa lateral aqui também, é um lugar que a gente vai chegar bem perto, mas também se torna perigoso. Não é fácil, a escadinha é feita realmente de terra e para escorregar é muito fácil, então o cuidado é grande. Mostrando do outro ângulo, ele é bem escorregadio, principalmente aqui sempre está úmido por causa da acerração das cachoeiras e o cuidado tem que ser redobrado mesmo. Então, vamos lá ver aquele paraíso, vamos ver esse paraíso dessa cachoeira maravilhosa. Então, bora com a gente. E aí, lindo? Vamos apresentar essa maravilha para todos? Agora, estamos aqui na cachoeira Salto das Andorinhas, vou tentar observar, olha aí, vamos abrir, Andorinha. Um monte das Andorinhas aqui em Ariconã, nosso troço, um dos pontos turísticos mais visitados aqui dessa região. E tem mais cachoeira por aí na frente, viu? É Ariconã, né? É verdade. Então, tem mais cachoeira aqui em Ariconã. Olha, essas cachoeiras recebem o seu nome por causa dessas Andorinhas. Espero que vocês consigam enxergar elas. Deixa eu ver aqui, aumentar um pouquinho. Ver se eu consigo mostrar para vocês. Está ali, olha. Olha só elas andando aqui. É por isso que ela recebeu esse nome. Linda essa cachoeira, hein? Ela é mais. Mas, quero lembrar vocês o seguinte. Nós estamos num lugar, deixa eu só diminuir a tela aqui para mostrar para vocês. Nós estamos num lugar que tem que ter uma atenção muito grande, não deixar crianças aqui muito próximas, porque ela não tem aquela cerca ou senão um muro de proteção, tá? Então, aqui, tem, tem. Vem aqui, amor. Qual que é o seu nome? Deixa eu apresentar ele aqui. Meu nome é Carlos Moura. Pera aí um pouquinho. Pera aí um pouquinho. Pera aí um pouquinho. Tem o Claudinei aqui que está nos auxiliando aqui, né? Orientando que não pode se aproximar muito ali. Se a pessoa tiver problema com a altura, né? Para não cair. Se cair aqui é fatal. Se apresenta aí para nós, meu amigo. Seu trabalho. Seu trabalho. Seu trabalho. Dardanelo. E a... Seu trabalho. Seu trabalho. Seu trabalho. Seu trabalho. Não é um galdanelo. Dardanelo, né? Uma outra também semosa nesse ambiente, esse. Um galdanelo, né? Não tem mais aqui. Tem muita cachoeira aí para nós visitarmos, beleza? Nós estamos aqui, galera, só lembrando, numa expedição Chaxim, Mato Grosso, beleza? O Flamengo está nos informando aqui que quando sobe muito, a água sobe, né? Não, não deu, não sobeu aqui que você vai mexer, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Se inscreva no canal. 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 E aí